Salve, salve, família linda! Quem faz parte da família Novo Rosa sabe que uma vez por semana a gente tem esse quadro aqui no canal que é recriando e testando receitinhas maravilhosas de slime gringa, sem cola e sem ativador. E a receita escolhida de hoje foi pasta de dente e sal, gente. Eu fiquei muito impressionada com o vídeo gringo porque deu super certo e já comenta aí embaixo se vocês acham que a nossa vai dar certo também. E se você quiser que eu teste alguma receitinha gringa que vocês viram aqui no YouTube, deixe o link aqui embaixo pra mim que eu vou testar aí a receitinha que vocês pedirem. O vídeo vai ser muito legal, como sempre, gente. Eu passo com muito amor. Mas antes de irmos para o vídeo, te inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aí para um amigo que também ama e sempre foi curioso para saber se essas receitinhas gringas de slime dão realmente certo. Agora, deu de blá 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 e partiu testar essa slime! Então, aqui eu já tenho o meu creme dental, gente. Eu peguei a mesma marca do creme dental gringo. Mas antes da gente testar essa receitinha, eu preciso mostrar para vocês aí a receitinha gringa. Então, solta o vídeo gringo aí, produção! E aí 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 Então vocês viram que no vídeo o gringo super funcionou, gente. Eu fico muito animada, eu amo gravar esse tipo de vídeo testando as slimes gringas. Também quero gravar aqui para o canal um vídeo recriando a primeira slime sem cola aqui do Novo Rosa. Então quem quer esse vídeo já comenta aqui embaixo para mim e também deixe o seu like nesse vídeo, né gente? Porque o like ele é sempre muito, muito importante. Então vamos começar colocando o nosso creme dental, que é da mesma marca. Vamos colocar ele aqui dentro. Ali. Não vou colocar todo, gente. E vamos colocar também um pouquinho de corante. O da gringa era laranja, mas eu não tinha laranja, gente. Então vamos usar um amarelo mesmo, ó. E vamos mexer muito bem. Ó, vai ficar quase da mesma cor da slime gringa, produção, ó. Produção, manda um salve para a família Novo Rosa. Salve, família! É isso aí, família. Vamos deixar like nesse vídeo. Vamos comentar aqui embaixo se vocês acham que vai virar slime ou que não vai virar slime. Vou pegar agora uma colher maior para poder mexer muito bem, igual a gringa fez lá. Ou o gringo, né? Porque não tinha... Na pessoa não aparecia. E, ó, vamos continuar mexendo, gente. Então eu vou mexer com a mão, ó. Muito bem. E agora eu venho com pitadinhas de sal. Aos pouquinhos e mexendo super. Ó, gente. Eu não sinto diferença logo a princípio, mas vamos colocar mais sal. E vamos continuar mexendo. O negócio da gringa era mexer muito bem para o sal aí, empurrar muito bem no creme dental, ó. Gente, eu estou torcendo para que dê muito certo. E agora eu venho com mais sal. E aí, produção, qual a tua opinião sobre essa receita? Vai funcionar? Não vai funcionar? Eu acho difícil. Vamos ver, né? Depois ela ainda vai para a geladeira. Nossa, o sal americano é melhor do que o mais. É, só se o sal gringo for diferente, gente, ó. É o sal do Himalaia. É o sal aí que ativa. Se bem que o nosso sal ativa o slime, produção. É? É, o nosso sal, ele é um ativador para slime também. E vamos continuar mexendo, gente, e botando sal. Ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha essa consistência. Até agora... Never. Never, mas ainda vai para a geladeira por um certo tempo para a gente ver. Agora vamos mexer. Você aí, eu não sabia. Ui, gente, saltou a pasta de dente aqui no meu cabelo. Ó. Então agora tem que mexer super bem. E não vou colocar mais sal, não, ó. Quanto tempo ela deixa na geladeira? Ela deixa na geladeira por meia hora. Então, gente, ó. Olha para mim aqui. Foca em mim, produção. Tem pasta de dente no cabelo aqui da criatura, não? Tem, né? Gente, ó. A consistência que ela fica no vídeo gringo também é assim, ó. É essa consistência. Só que no vídeo gringo eles levam para a geladeira ou para o refrigerador, né? Para o freezer. Eu vou colocar no freezer para ser mais rápido por aproximadamente meia hora. Cuidando para não congelar. Então agora a gente vai colocar lá no freezer e a gente já volta para contar para vocês, para mostrar a verdadeira realidade. Se vira slime ou se não vira slime, já vai contando aqui embaixo para mim. Porque se virar slime, gente, vai ser muito, muito incrível essa receita. Então partiu geladeira, produção. A nossa slime já foi para o refrigerador lá. Vai ficar um tempo até eu ver que pega consistência. E se não pegar consistência, a gente já vai ver. Mas eu vim aqui já aproveitando, né? Porque a nossa slime está descansando para falar para vocês que a gente está introduzindo um novo conteúdo aqui no canal. A gente já teve vídeos de squish, gente, que ficou muito, muito legal. E na segunda-feira a gente vai ter um vídeo também de três coisas muito legais que toda criança pode fazer em casa. Então a gente continua fazendo slime, mas a gente está introduzindo alguns conteúdos diferentes aí e super fáceis de fazer que vocês vão fazer na casa de vocês, que é muito fácil, muito divertido, muito colorido. E que eu estou amando esse tipo de conteúdo. Então se você está gostando também, já comenta aqui embaixo para mim. E já deixem ideias para mim aí do que vocês querem ver aqui no canal. Vídeo de react, de faça você mesmo, de coisinhas fofinhas que a gente faz em casa, receitas. Enfim, comenta aqui embaixo para mim. Agora vamos ver se a nossa slime vai ou não vai pegar textura. E gente, já tirei do congelador e não está caindo. Será que congelou ou pegou textura de slime, produção? Então vamos tirar ele daqui. Ó gente, ó. Ui, caiu o cabelo ali dentro, gente. Ela faz parte das probleminhas técnicas, como diz a Jéssica. Gente, ó. Vamos tirar daqui agora para ver se realmente virou uma slime. Está grudenta. Mas vamos tirar aqui para a gente ver, gente, ó. Ó. Sei, gente. Ela endureceu, ó. Mas eu acho que ficou super, super molinha quando a gente bota a mão. Que pegou uma textura, produção? Pegou uma textura, gente, ó. Isso é uma textura. Porém. Isso é uma textura, porque resfriou o creme dental, ó. E pegou uma textura. Isso está parecendo muito, muito, muito uma massinha. Então eu vou dar mais uma sovada nela aqui para ver, né. De repente precisa massagear. Para ver se vai esticar igual a da gringa, ó. Ele até estica um pouquinho, mas quebra, gente, ó. Está super, super parecida com slime de amido de milho, quando ela fica endurecida. Quando ela não pega o ponto certo, ó. E não tem nada de... Ó, agora parece que vai. Ó, vamos pegar aqui na mesa, produção. Ó, gente. Aqui dá para ver a real consistência, ó. Vamos fazer uma sujeirada, né. É, ela faz muita sujeira. Mas eu gosto muito de testar a produção. Fazendo sujeira ou não, ó. Eu gosto muito de testar esse tipo de receita, porque tem receita que sim, que dá certo, ó. E eu não sei se a pasta de dente da gringa é diferente, ou se o sal deles é diferente, gente, ó. Mas foi essa consistência que eu consegui. Ou seja. Ou seja, gente. Meleca. Meleca e não virou uma slime. Vocês podem chamar isso aqui de massinha, gente, ó. Mas uma massinha super, super, super pegajosa. Então, essa receitinha, para mim, ela foi reprovada. Infelizmente, comigo não deu certo. Mesmo seguindo todos os passos e cor, tudo certinho. O que eu vou tentar fazer aqui agora para salvar essa slime é colocar um pouquinho de amido de milho e detergente para ver se a gente consegue recuperar. Mas é isso, gente. Não funcionou essa receita gringa. Então, sempre que vocês forem testar aí na casa de vocês, para não correrem esse risco, sempre testem em pouca quantidade, gente. Sempre botem muito pouquinho e façam o teste. E se funcionar, aí sim vocês vão e coloquem bastante ingrediente. É só uma dica para economizar aí os produtos de vocês. Também lembrando que para quem é novo rosa de carteirinha, gente, já deixa o joinha, deixa o like aí para mim. E comenta para mim aqui se você já conhecia essa receita, se você já tinha testado essa receita gringa. E está aqui o real resultado. Como que eles fazem para ter uma slime perfeita? Não sei. O que eles fazem, produção? A gente não sabe o que eles fazem para ter uma slime perfeita. Porque a slime da gringa ali estava parecendo slime de amido de milho e shampoo. Que tem aquele caimento e que quebra. Mas, enfim, não estamos aqui para acusar ninguém. O vídeo foi esse. Agora eu vou ficar aqui. Tentamos recuperar essa slime para não perder aí o ingrediente da produção. Um beijo no coração de todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!